Aluguel de jogos midi digital por PS4 é na PS4 Mania, eu recomendo, o Whatsapp deles tá na tela e na descrição. E aí, como é que cês tão? Mais um vídeo aqui de combinação de olheiros, hoje vou trazer muitas combinações pra vocês, as combinações que eu julgo mais baratas pra pegar jogador top. Porque na verdade não tem combinação barata, né? Falou de olheiros 5 estrelas, a gente tem que gastar um pouquinho. Então é o seguinte, galera, eu vou trazer aqui de vários jogadores, aí eu recomendo o seguinte, vocês escolherem um ou dois e irem atrás deles nos leilões. Porque se você quiser formar um time inteiro seguindo leilões, não sai muito em conta não, porque o pessoal tá gastando GPs demais. O pessoal tá dando mais de 300 mil no olheiro de Portugal, mais de 300 mil no olheiro de Juventus, isso aí é jogar GPs fora e tá bem complicado. Aqui galera, Liga Inglesa, Holanda e Liderança, tudo 5 estrelas, dá 100% o Van Dijk. Zagueiro excelente, eu já tenho ele, tirei no pack open. Mas se caso você já tiver com time formado, tiver precisando de um zagueiro só, vale a pena ir atrás do Van Dijk. Essa combinação dele, eu não vou falar pra vocês que é barata não. Mas se caso você for comprar o olheiro do Liverpool, por exemplo, você vai perceber que é muito mais caro. Eu tô tentando fugir dos olheiros dos times e das nacionalidades. Aqui galera, impulsão e corte de calcanhar. Já dá 100% o Cristiano Ronaldo. Tem gente gastando mais de 300 mil num olheiro pra tentar ele? Com essa combinação aqui, você deve gastar 260, 280 mil GPs no PS4 e já dá 100% o Cristiano Ronaldo. Se o pessoal pesquisasse um pouquinho, né? E ainda tem essa aqui, impulsão e passe sem olhar. Também dá 100% o Cristiano Ronaldo. Muito mais barato do que comprar o olheiro do Juventus. Muito mais barato do que comprar o olheiro de Portugal. É desnecessário jogar GPs fora nesses olheiros. O pessoal tá reclamando também, galera, do velocidade do Cristiano Ronaldo nesse PS4. A idade chega pra todo mundo, né galera? Ele é um finalizador. Você tem que tentar armar jogadas pra ele finalizar. Essa de querer correr e fintar o time todo com ele, não é muito real não, né? Se ele fazia isso no 18, agora ele tá fazendo muito menos. Aqui galera, SA, habilidade ofensiva, passe aéreo baixo. 100% o Lionel Messi. Com o Messi já é difícil correr e fintar todo mundo, porque nesse 2017 o drible tá bem complicado. A gente tá perdendo a bola muito fácil. Depois eu vou fazer um vídeo, um tutorial de ataque, um tutorial de defesa, pra tentar ajudar vocês. Mas eu confesso que eu tô sofrendo algumas coisas também, porque meus jogadores tão perdendo a bola muito fácil. Deu diferença demais da gameplay do 18 pra esse 19. Tô gostando e tal, mas ainda tô me adaptando. Vocês podem deixar nos comentários aí que eu acho que vocês tão passando pela mesma situação. Liga Francesa, drible, passe sem olhar. 100% o menino Neymar. Sem precisar comprar o olheiro do PSG, sem precisar comprar o olheiro do Brasil. Eu vou mostrar algumas combinações aqui galera, que a gente tem que comprar a nacionalidade do jogador. Mas quando tem a nacionalidade, é porque não teve jeito mesmo. Por exemplo, essa aqui eu começo com 5 estrelas da Espanha. É porque não tem como, não tem como chegar na combinação do cara sem comprar esses olheiros. Eu busquei alguns da forma mais barata, mas tem combinação que é bem complicado. Questão das habilidades do jogador mesmo, né? Tem muitos parecidos. Aqui galera, Espanha, goleiro ofensivo, entre 25 e 29 anos. Dá 50% o DG. Combinação deles 100%, se não me engano, você tem que comprar o olheiro do Manchester United. Aí já não fica em conta. É mais tranquilo tentar buscar aquele goleiro bola ouro, né? Com olheiros free e tal. E depois já pegar 100% o DG, se caso você for tentar fazer essa combinação. Essa combinação aqui galera, também a gente vai precisar de um olheiro da nacionalidade. Porque não teve jeito. Porém, a gente vai utilizar somente 2 olheiros. O pessoal faz muito essa combinação com 3. Aí gasta mais GPs. Finalização acrobática e Egito. Já dá 100% o Salah. Sem precisar comprar o olheiro do Liverpool. Sem precisar comprar 3 olheiros 5 estrelas. Bem tranquila essa combinação. E o Salah é um dos melhores jogadores desse pass. Eu não tenho ele ainda. Mas usei ele muito na demo. Jogo muito com o Liverpool localmente aqui, fora do MyClub e tal. Tá jogando demais o Mohamed Salah. Aqui galera, essa combinação, ela é 50% pique. Porém, ela é 100% bola preta. Aí não teve jeito e a gente tem que comprar o olheiro da nacionalidade Espanha. 1,85m ou mais, passa na medida Espanha. 50% pique. Porém, o outro jogador também é bola preta, que é o Sérgio Busquets. Aí tem gente que não gosta do Busquets, né? De volante. Achei ele meio lento e tal. Aí pra pegar o pique 100%, se não me engano tem que comprar o olheiro do Barcelona. Aí fica inviável também, porque o pessoal tá rasgando GPs nesses olheiros. Aí eu acho aquela combinação bem bacana. É perigoso você fazer ela duas vezes, pegar o pique e o Sérgio Busquets e sair mais barato do que se você fosse comprar o olheiro do Barcelona. Não é loucura falar isso não. Aqui uma outra combinação tentando fugir dos times, né? Da nacionalidade. África 5 estrelas, controle de cavadinha e pé direito. Dá 50% ao Aubameyang. Só que o outro jogador é bola branca, é muito tranquilo de tirar. Essa combinação do Alba não precisa comprar o olheiro do Gabão, né? Que é a nacionalidade dele. O pessoal vai muito em cima do olheiro do Gabão 5 estrelas. E, nossa, é 200 mil GPs pra cima. Só o olheiro do Gabão. Aí às vezes combina com mais dois ainda. Eu sei que tem combinação Gabão e mais um. Só que tem gente que usa Gabão e mais dois olheiros 5 estrelas ainda. Gasta GPs demais. Tudo bem que pega o jogador que quer. Mas tem formas de otimizar. Tem formas de ir mais rápido e mais barato. Aqui galera, espírito guerreiro, finalização, liga inglesa. Dá 100% o Lukaku. Um dos melhores atacantes desse peste também. Se você já tiver com um time formado, vale a pena ir atrás dele. Eu tô pensando seriamente em tentar fazer a combinação do Lukaku. Ou do Cristiano Ronaldo. Ou do Kanté. Não sei se eu vou fazer. Mas eu tô pensando seriamente em ir atrás desses olheiros. Só que eu tô achando... Dependendo do olheiro, eu tô achando muito caro. Mesmo sendo as combinações alternativas, tem olheiro que eu tô achando muito caro. Desarme, chute de primeira e o olheiro do Chile. Dá 100% o Vidal. Não teve jeito, a gente tem que ir comprar o Chile, né? Mas sai muito mais em conta do que comprar o olheiro Barcelona. O Vidal tem várias combinações 100%. Vocês podem conferir lá no PSDB.net. É um site que mostra a evolução dos jogadores. As combinações. Vale muito a pena conferir o site lá. PSDB.net. É o PSDatabase. É o banco de dados dos jogadores, né? O pessoal atualizou lá uns dias atrás. Excelente site. Eu tava postando as combinações aqui que eu tava fazendo na raça. Agora eu tô sempre pesquisando lá. Porque os caras trabalham demais. Aqui, galera. Habilidade defensiva. Jogadores versáteis. E toque duplo. Dá 100% o Kanté. Um dos melhores meias do PS. Marca demais. Tenha boa saída de bola. Vale muito a pena. Galera, tirar um tempinho aqui pra agradecer vocês. De um tempo pra cá o canal tá crescendo bastante. Eu sei que é um canal pequeno ainda. Mas pra mim já tem muito valor. Desde antes eu sempre gostei de fazer os vídeos. Não me preocupo com dinheiro. Não me preocupo com fama. Gosto de jogar. Gosto de ajudar vocês. E pelo jeito vocês estão gostando. Porque tá dando muita visualização. Muito compartilhamento. Eu queria tirar esse tempinho aqui só pra agradecer mesmo. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Falou. Até mais.